Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter ganha reforço e vai brigar com os grandões na briga pelas pequenas e médias empresas. Vamos à nota então! Banco Inter ganha reforço na briga pelas pequenas e médias empresas Com o caixa recheado pelo aporte do SoftBank, a instituição vai oferecer produtos e serviços para estabelecimentos de menor porte, incluindo adquirência. Gente, o Banco Inter deu uma nota para exame, vamos à nota então! Acompanhando comigo aqui o que eles falaram na revista Exame, vamos trazendo aqui as informações para vocês em primeiríssima mão, apesar que a nota é do mês de setembro, eu estou um pouco atrasado, mas muitos estão me pedindo essa nota sobre o SoftBank, então vamos a ela então! O crescimento do Banco Inter não pode ser medido apenas pelo comportamento das ações na Bolsa, que já subiram 500% desde a abertura de capital ou pelas 12 mil contas, que são abertas diariamente de segunda a sexta-feira. O dinheiro aportado pelo fundo de investimento SoftBank também é um bom indicador. Em julho, a gestora japonesa comprou 8,1% da instituição mineira por R$ 760 milhões e, passados dois meses, elevou sua fatia para 14,94% ao adquirir uma participação dos sócios Maria Fernanda e Rafael Menin, filhos do fundador do Inter e da construtora MRV. Os investidores parecem ter gostado da novidade. As ações, as Units subiram 4,45% e 1,72%, respectivamente. Procurados o Banco Inter, a gestora não concederam entrevista sobre o assunto. A matéria é muito completa, é ampla, eu vou deixar o link para vocês da revista, caso vocês queiram ler toda a matéria, mas o assunto é muito importante. O Banco Inter é um banco controlado também pelo Banco Central, um banco digital 100%, onde você não paga anuidade de cartão de crédito. Variante Gold, Variante Platinum e Variante Mastercard Black, todos sem anuidade. O Banco Inter tem TEDs gratuitas, isentas. Você pode fazer pagamentos sem pagar taxas por isso. Você pode vender saques ilimitados nos caixas 24 horas e nos parceiros também agora saque e pague. Se você estiver em Belo Horizonte, tem os caixas próprios do Banco Inter em alguns pontos estratégicos. Você pode usar os benefícios do aplicativo que são amplos também, como estacionamento. Você pode comprar gift cards, você pode fazer recarga de celular, você pode fazer pagamento de contas, boletos, cartão de crédito. Você pode fazer saque com os cartões do Banco Inter, débito e crédito, caso você tenha limitado o crédito, logicamente. Você pode comprar seguros, fazer consórcio, fazer previdência, fazer investimentos, desde a poupança até usar a plataforma de investidores, o Home Broker, e acessar toda a plataforma de investimentos. Vocês viram aí na nota que são 12 mil contas diariamente, de segunda a sexta-feira. Então, é muito cliente que vem buscando os serviços do Banco Inter. Peso da carteira de pessoas jurídicas deve ultrapassar o de pessoas físicas? É uma pergunta que foi feita. Acho que ultrapassar não, mas vai ser muito importante para nos ajudar a aumentar o número de clientes, receita, rentabilidade. Até porque pessoa física e pessoa jurídica se confundem, né? O dono da padaria pode ter duas contas, uma com pessoa física e outra como jurídica. Temos que ter essa proposta. Isso significa um aumento da concessão de crédito? Nós estamos crescendo muito em produtos que a gente tem conforto com relação à inadimplência. Não adianta crescer muito e depois perder tudo. Seria um caos terrível. Por isso, a gente vê com bons olhos os produtos colateralizados com garantia. É o caso do Home Equity e do consignado. Já no caso do cartão de crédito, é um jogo de cachorro correndo atrás do rabo. Por algum motivo, aquela pessoa não tem consignado público nem privado. Não tem casa própria. Está fazendo consumo e não tem outro colateral, como investimento. Nesse sentido, é muito difícil que tenha boa capacidade de pagamento. Por isso, a expectativa é que o nível de inadimplência dela seja alto. Então, vamos ver aí o Banco Inter crescendo ainda mais e lançando aí o seu aplicativo, que vai ser uma maquininha de cartão também e vai atender as pequenas e médias empresas. Vamos esperar o lançamento e aí nós trazemos mais notícias para vocês aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!